galera do youtube horta do samuca desculpa pela demora e hoje vou falar de um assunto que é bem comentado na internet que é a adubação das nossas plantinhas que vocês estão vendo aqui atrás e eu já fiz um vídeo parecido com esse um tempo atrás mas muitos inscritos do canal e pede para fazer novamente eu vou fazer hoje pra vocês olha aqui ó esse tem muita gente que fala que o adubo bomba casca de banana e a casca de batata que é rico em potássio magnésio fortalece para que a casca de batata pode deixar sua plantinha bem forte para as pragas não virem tão cedo aí casca de banana aí é pegar e jogar liquidificador não tem muito mistério a casca de batata tem casca de pepino tem talo de mamão aqui também jogar tudo aqui dentro é muito simples inclusive qualquer um pode fazer né e o bom disso é que você não vai gastar quase nada né a não ser sua energia que você vai bater aqui no liquidificador aí joga água dentro ó eu tenho aqui ele pronto vou dar uma balançadinha olha só como é que ele ficou tá super forte aqui depois disso é só bater não tem mistério encaixar aqui e como é só para demonstrar não bater muito porque eu já tenho ele aqui né depois disso ele vai ficar essa a papa aqui bem forte você deixa batendo um pouco mais mas como eu já tenho vou falar desse aqui agora ó depois eu vou pegar você pega dois litros de água e é só jogar aí que vai mandar você a quantia você bota aí o tanto que dá pra ver que a água vai ficar mais ou menos essa cor né aqui eu não sei dizer parte disso parte daquilo eu não manjo muito não vou falar a verdade mas o ideal é que você pega aquele copo de escartável aquele branquinho médio maior que o copo de café e joga um tanto dois litros de água né e aí é só regar suas plantinhas aqui eu tenho muita pimenta tem aqui o aipim o amacaxeira como é chamado aqui no amazonas tem o nosso açaí esse inclusive é o BRS Pará é um açaí muito resistente ele logo tá dando aí de dois a três anos você tá tomando seu açaí esse açaí foi desenvolvido aqui no estado vizinho em brapo o BRS Pará que dá na terra firme ele é muito bom né o Pará que aí o maior produtor de açaí do Brasil que corresponde a 70% de toda a produção de açaí né polpa e tudo o amazonas aqui também é muito forte inclusive o nosso município vizinho aqui né é me fugiu o nome é mas tem muitos aqui que são produtores de açaí quadrajás nosso glorioso quadrajás o maior produtor de açaí do amazonas aí é só jogar o adubo e fazer isso aqui se você que tem aquelas orquídeas e sempre pergunta Samuco eu posso pôr nas orquídeas pode pôr nas orquídeas também né que elas vão agradecer muito ó chegou no toquinho graviola gigante ó tomate cereja que já deu aqui vou dar um pause e levar vocês ali para ver o meu pé de mamão como é que ele tá carregado que eu alimento ele com esse adubo aí aí ó olha só essa beleza aqui meu pezinho de mamão menorzinho que eu como já falei no vídeo para vocês tem 1,63m de altura bem baixinho olha só meu mamão aqui ó esse mamão geralmente quando você não aduba bem o mamão ele ou ele dá macho ou ele aborta muitas flores ele dá aí nasce mamão pequeno e aborta tipo esse aqui pode chegar aqui tá vendo tá vendo esses aqui ele dá aqui e depois ele aborta né e com essa adubação aqui além de fixar as nascer muitas flores ali segurar todos os seus frutos né essa planta vai ficar resistente a praga como eu já falei no início do vídeo chega mais perto é só jogar aqui ó pode jogar no tronquinho que ele vai lhe agradecer vou levar você ali no pé de pitai para ver como é que ele tá é um pause olha só alimento também a minha pitai aquele adubo que eu faço com o esterco do gado e a cinza do queimado é ótimo mas eu também faço um complemento com esse aqui que eu tô mostrando para vocês né os dois são maravilhosos é só jogar aqui no topo aqui eu fiz na verdade não fui eu fui minha esposa que fez esse pegador aqui de mosca tem umas moscas por aqui desolvando mosca branca e ela fez isso aqui botou o mel dentro e a noite elas vem fica presinho quente dá um cabo nelas então galera só um pequeno vídeo da horta do samuca hoje mostrando pra vocês esse poderosíssimo adubo aqui né com a casca da batata o pó do café ó que tá aqui ó pó do café que tá aqui e eu botei nesse aqui e não botei nesse aqui entendeu aí o pó do café que é rico em nitrogênio e pra guardar você bota embaixo do congelador da geladeira que ele dura até um mês então todo dia você pega um copinho lá aquele copo descartável e bota a quantidade para dois litros e rega a sua planta e até o próximo vídeo se Deus quiser galera tchau 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 tchau